Música Olá pessoal, aqui quem fala é o JazzGhost E no vídeo de hoje galera, estamos aqui É, peraí, peraí, não Eu não sou o JazzGhost Não, peraí, eu sou o reverso JazzGhost Ah, 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 ah Brincadeira galera, hoje estamos aqui No nosso querido Bad Wars De todos os dias Com a skin de quem? Sim Eu já fiz do Authentic Games, vocês gostaram Pra caramba, a galera adorou falar assim Nossa, o Authentic Reverso foi muito legal Cauê faz do Jazz, por favor, faz do reverso Jazz Por favor, o reverso Jazz E hoje A gente vai fazer o Reverso JazzGhost Deixa eu até mostrar, não dá pra mostrar a skin que é do reverso Aqui ó, porque a gente tá, ó, não dá pra tirar Tira, tira, eu queria ver a roupa do Jazz aqui ó Ele tem até o olho branquinho, dá até medo Cara, o Jazz é tão, tão bonitinho, né O Jazz é tão bonitinho, ele vem com essa skin aqui Eu fico até com medo dele Mas lembrando pessoal que se você gosta E você quer que tenha mais reversos Pode ser do Spock, pode ser o meu Pode ser de vários outros youtubers Deixa o tapão no gostei Metralha, vamos tentar Mais de 10 mil gosteis A gente consegue, né família? A gente consegue, lógico que a gente consegue Aqui a família Mais louca desse youtuber, né A família é craft sempre Então, vamos lá Já vou começar aqui fazendo as nossas coisas Pra A cama ficar bem forte, né E outra coisa que eu tenho que falar A gente tá No time azul Que é o Aqua Nossa, a gente tinha Tava vindo um cara aqui Já tava com medo aqui Mas tudo bem, não tá vindo ninguém Vamos tampar a nossa cama E cara Hoje é reverso Jazz, né Como eu falei Nossa, reverso Jazz O bom que eu vou Era pra eu tá bom em construção, né Porque o Jazz é muito bom em construção Nunca vi um cara tão bom em construção Quanto o Jazz, cara Ele é muito bom de construção Vocês sabem, né Bom pessoal, vamos fazer o seguinte Como hoje a gente tá de reverso Jazz Bota aí nos comentários Qual que é a frase que vocês gostam mais do Jazz Que aí a gente vai vendo tipo Ah, eu gosto de quando o Jazz fala isso Tipo, cabra safado Cara, porque aí vai ser muito da hora Eu ler os comentários de vocês Então bota aí nos comentários Qual que é a frase que vocês mais gostam de ouvir do Jazz Beleza? E deixa um like bacanudo, hein Ó, ó Bacanudo, entendeu? Entendeu? Hã? Hã? Foi boa essa, hein Tá, eu vou tampar aqui o resto E a gente vai tentar ganhar hoje aqui Porque Nós é bravo Tá, eu vou Como a gente tá no No mapa dos prédios Dá pra gente tentar ir por cima É, eu só vou fazer uma ponte Agora Pra ir pro diamante Porque a gente precisa muito do diamante Lembrando que a gente tá jogando no modo solo, né E eu sempre dou umas dicas no modo solo Primeira dica que é legal Sempre, galera Assim, é Até você pode agressivar pra uma ilha do lado Nesse mapa, né Você pode até agressivar Mas sempre tente Pegar uma ilha que tá do lado do diamante Porque o diamante Neste modo É muito importante, né O diamante Ele melhora seus itens Então É sempre melhor você tentar pegar o diamante Do que você matar alguém Entendeu? Então Sempre pegue o lado do diamante Então é isso que eu tô fazendo Tô pegando a regra aqui Já tô colocando O bloco onde tá Mais ou menos o diamante E a gente vai Bora aí Bora Aí Opa Nossa Nossa, eu acho que eu fiz um pouco errado Opa Nossa, faltou Não, agora foi Agora tá certinho Cara, eu tenho medo de cair aqui Eu sempre caio, né Eu sempre caio Tá, beleza Ó, por exemplo O cara já tá fazendo a ilha dele Como eu não vou querer agressivar ainda Porque eu vou melhorar a nossa ilha Eu vou melhorar ali E já vou pra cima dele Vocês já vão ver Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui rapidamente Não posso perder muito tempo Melhorar aqui E... Deixa eu ver Melhorar o peitoral Ótimo E agora a gente pega aqui Faz a nossa espada Porque ele provavelmente Ele não vai ter espada A gente guarda o resto, né Porque... A gente também tem que se precaver, né Caso eu morra E não perder os itens E agora a gente vai tentar fazer o seguinte Pessoal A gente vai tentar matar ele Olha ele já Caraca Um monte de gente já perdeu ilha Meu Deus Olha isso Nossa Ó, o cara ainda não veio O cara não veio Então dá pra gente voltar Com o nosso diamante aqui, ó E ainda a gente fazer uma picareta Deixa eu ver se ele tá... Ele fez do que Ali... Oxe Agora... Ah, agora que eu vi que vem a... Nossa Vem um lá... Um amar... Não... Caraca Um verde foi ali Meu Deus do céu O verde safado Nossa O verde foi safadinho Verdinho chegou lá Mas eu vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou... Hum... Então Eu posso ir no verde Ou nesse branco Eu acho que eu vou nesse branco, galera Porque aquele verde tá muito longe E aí eu vou deixar minha ilha muito desprotegida Então eu vou... Eu vou fazer as coisas aqui Pra ir pro branco ali Deixa eu ver se... É, o branco ainda tá vivo Então vamos lá, vamos lá Vamos chegar lá em cima Vamos construir, né Já que o Jazz constrói A gente vai construir aqui Eu vou ir bem pela lateral aqui, ó Bem nessa lateralzinha aqui, ó Pronto Porque aqui é muito difícil o cara ver Ainda dá pra até ir pro lado E ficar assim Mas assim Porque é mais difícil do cara ver a gente Deixa eu ver se ele... Vamos dar uma olhadinha Ó Eu acho que o cara olhou ali Não, ele nem sabe que... Nossa Vai, 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 vai Tem que torcer pra ele não ver Nossa, ele tá fazendo ainda a ponte Pra ir pro meio Ó, ele tá pro meio Pera aí, galera Eu vou dar uma... Eu vou dar uma saídinha aqui, ó Eu vou ir pro ladinho Que ele vai voltar, né E aí quando ele voltar Ele não vai ver a gente, ó Entendeu? Que se eu terminasse ali Ele ia ver a gente Aí é complicado Se um cara ver a gente Aí já... Já começa a ficar complicado Pra caramba Tá Ou só se ele foi... Ah, eu acho que ele foi pro meio Nossa O cara foi pro meio Meu Deus do céu Esses caras é louco, né Os caras fazem ponte Pra ir pro meio já Tudo bem Beleza A gente vai aqui rapidamente Vai, 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 vai Não podemos perder muito tempo Ai, caraca Beleza Galera, eu vou descer até Pelo negócio dele aqui, ó Pra ele não ver Que eu tô chegando E a gente faz o quê? Quebra a ilha Oh, mas aí Já levamos Já levamos E se ele morrer Ele perde a ilha, gente Ainda vou fazer melhor, hein Ainda vou fazer melhor Vou ir aqui Pegar o diamante dele Ai, meu Deus Pronto Ó o cara ali, ó Ixi, ele deve tá bravo Nossa, ele quer muito matar a gente Certeza Nossa Eu fiz um inimigo Deixa eu ver se ele vai Ele vai Ainda vou pegar mais item Aqui, ó Deixa eu ver se ele Oxe Não dá pra abrir Ah Beleza Beleza Ó Não deu pra abrir Mas eu peguei do outro aqui Tranquilo Vamos voltar pra nossa ilha A gente tá bem forte Eu vou já tentar fazer O Bob, né Pra quem conhece o Bob O Bob é o protetor De tudo, né O Bob, ele O Bob é o Bob, né Família O Bob é Eu amo o Bob, né O Bob, ele é um caso Assim, como é que é É... Assim, o Bob Ele é um caso Ele é um caso A parte, né Porque eu amo o Bob, né O Bob... Não tinha... Não, não Eu não deixei nada Ixi, meu Deus Eu não deixei nada aqui Não Eu levei tudo? Não, acho que eu tinha... Eu pensei que eu tinha deixado Alguma coisa aqui Tá, vamos lá Beleza Vamos melhorar a fornalha É... E eu vou guardar isso Agora eu vou guardar Não guardar... Ah Ah, na verdade eu tinha... Ah, eu tinha pegado do meu Agora entendi Tinha pegado do meu Por isso que... Aqueles itens lá que tava do... Do cara era meu Ó Botar aqui Tá Agora a gente vai... Guardar E vamos... Pegar os itens aqui, ó Eu vou fazer... Eu vou fazer uma... Umas maçãs douradas Na verdade só dá pra fazer uma Por enquanto Daqui a pouco eu faço mais Nossa, dá pra fazer mais sim Eu vou fazer pelo menos umas duas Mano, maçã dourada é o que há, né Maçã dourada é a coisa mais linda que existe Sempre falei isso e sempre vou falar Ó, eu posso fazer agora uma ponte Pra ir pro meio Pra... Pra esmeralda Então é o que a gente vai fazer Deixa eu já subir aqui Que isso? Ah O verde tá aqui Verde Ó, ó o verde Matamos Ah, esse verde tá safado, né Pegando meus dima Só que verde Eu tenho a real pra... Ah, ele tampou com o negócio lá Que não dá pra explodir Safado Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma TNT E vamos Meter bronca nele Safado Você acha que você vai vir aqui? Eu vou... Ó, o verde é um dos poucos Que estão vivos com cama Nossa, a real que eu... A real é que eu tenho... Eu tenho que tomar um cuidado, né Porque minha ilha tá desprotegida Mas tudo bem Tá, vamos... Vamos rapidamente Tentar ir pro verde aqui E é isso Deixa ele nem... Mano, ele nem imagina Que ele nem vê que eu tô vindo aqui E ó, ó Vou fazer melhor Ele nem sabe Que eu tô indo por cima Ó, cara Que isso? Ah, galera Explodi lá Eu nem sei se... Se... Se que... Nossa, eu nem vi que se explodiu em cima Nossa, tudo bem Beleza Tá, vou fazer uma outra espada Na verdade eu vou melhorar Dá pra fazer, ó Pegar uma permanente aqui Eu nunca... Eu nunca faço essas permanentes Mas vale até a pena Porque se já nasce com ela Então vale a pena Fazer... Fazer uma picareta E fazer... Fazer... Fazer um... Um pouco de bloco Pronto E a real é que eu vou colocar uma... Nossa, tem um diamante certinho Pra gente fazer a nossa querida trap, né Porque quando algum inimigo Vem aqui na nossa ilha Tentar destruir A trap vai acionar E vai avisar a gente Então a trap É a melhor, né Eu... Eu sempre falo pra galera Botar trap Que a trap é boa pra caramba Bom Se vocês estão percebendo O time do verde É o único time que tem cama Fora o nosso Então É sempre muito importante A gente já Tentar destruir o verde aqui Porque Ele tá com a cama A gente pode tentar destruir Essa cama, né Tem tudo aquilo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Uma TNT Vou esperar vir mais um aqui Fazer... Eu não fiz maçã dourada Mas eu vou fazer uma maçã E... É isso É Nossa, vai dar uma maçã só E aí eu vou botar Aqui, ó Nossa Ainda bem que eu deixo nesse baú Fazer mais maçã E eu vou deixar tudo isso no baú aqui Porque aí eu consigo pegar na minha ilha lá Que bom, né Opa Ele tá aqui Matei Fuuu Ha Cê é louco, cachoeira Agora eu tô indo pra tua ilha, safada Agora o bicho pegou Deixa eu ir pra ilha dele Galera, vamos pra ilha dele Rapidamente Porque ele é o único que tem cama Fora a gente E ele deve tá brabaço Ai, quase galera Quase que eu levo ele Ai, trap Tem um cara aqui Ah Pode vir Parceiro Aqui tem o bob ainda A gente vai fazer a nossa espada Ó, ó, ó Ó o vermelho aqui, ó O cara tá de palitinho, safada Cê vem de palitinho pra minha casa, parceiro Cê vem de palitinho pra minha casa, parceiro Matei Tchau Opa Cê vem de palitinho aqui Ah O bob tá protegendo, lindão Não dá, não O bob protegendo não tem pra ninguém Melhorar aqui as coisas de casa É Espada E peitoral Vou dar uma melhorada Depois eu melhoro Fornalha ainda a gente não tá precisando Porque fornalha A gente já tá bem forte, né Eu vou fazer arco Arco é muito bom E eu vou fazer também Mais gold Pronto, é Gastei todos os nossos ouros Mas daqui a pouco tem mais E eu vou fazer Mais um iron golem, né Sempre bom ter iron golem Então Vou fazer mais um aqui E é isso, galera Tá boa a proteção Tá boa Ótimo Tá Eu vou tentar agora ir pra Continuar a destruir a dele lá Porque Né Se a gente conseguir destruir a dele É menos um pra fora Aí Beleza Vou guardar isso daqui Agora a gente tem pra fazer espada E já temos bastante Recurso Agora a gente tá munido Tamo munido Já, já levamos o do vermelho Que veio aqui na Sapiense Ó, o outro tá ali, ó Mas eu vou Eu vou pegar ele Na flechada Se ele vir aqui Olha, só tem o meio dele, galera Opa Opa Nossa Então eu vou fazer o seguinte Eu não Nossa Nossa Não comi Pronto Vai Pronto, galera Matamos eles Vamos tentar agora Ai meu Deus Ganhei 12 ouros Ahn Eu preciso fazer TNT, cara E maçã dourada Boa Agora a gente Guarda isso daqui Aqui, né Que a gente não vai precisar E let's go Vamos tentar matar ele ali Fiz duas TNTs Cara Esse cara tá complicado Ele Esse cara não tá tão difícil assim Mas ele Nossa Não fiz bloco Mas é bom que eu vou comendo Aqui os blocos dele Ah Matei Fiquei até caladinho, galera Nossa Fiquei até caladinho Que essa deu um pouco de medo Eu não vou mentir não, hein Vamos lá Olha, ele tá subindo Tá subindo Nossa Ah não, velho Eu só Meu Deus, velho Eu sempre dou dessas, né Mano, o cara Ô, pro cara, mano O cara deve estar pensando Nossa, o cara se matou toda hora O cara Eu nem preciso matar ele Cauê se mata, velho Desculpa, moço Eu me mato muito Ai, meu Deus do céu Cauê só se mata Deixa eu ligar aqui a trap Que eu não liguei até agora Tio Pera aí Eu vou Ah Tá Eu não vou gastar nada Eu vou tentar ir pro meio, galera Porque aí eu já faço espada E aí não vai ter como esse cara ganhar, né Tendo espada Não, não, não Não tem nem chance Deixa eu ir lá no meio Só fazer, né As nossas maçãs douradas Que são deliciosamente deliciosas E aí o resto eu guardo aqui E bora ir pro meio Agora eu vou parar de enrolar, né Pronto Consegui lá pegar um pouco de esmeralda, né Então Agora a gente vai ter o último A última botinha Já é muito melhor, né Porque a última botinha é bem forte E dá pra gente melhorar agora É Aqui, pronto Agora eu acho que vai começar a dar esmeralda É Que é nosso Ó, já tá começando Boa Já tá começando a dar esmeralda Isso é ótimo E agora eu vou tentar agressivar mais uma vez, né Galera A gente tem que ficar agressivando nele Porque o cara não vai fazer nada Agora aparentemente Mano Ele não tá nem atacando direito Então Vamos tentar agressivar Já que agora Já estamos mais fortes Fazer até uma Uma picareta E eu vou fazer TNT, né Porque essas TNT Tão me ferrando Mas eu preciso delas Tá, vamos lá Então eu vou Vou pra ilha dele lá Nossa, eu não posso ficar mais esmeralda Opa Que isso Ah, não Mas você não tava Ah, meu parceiro Você é ousado Meu parceiro Você é ousadíssimo Nossa, ele não matou os dois Ai parceiro Pode vir agora Gasta a slash Você vai tomar na cabeça Vem Vem Vai go Ah O cara Ah não Pai Ele não mandou isso Ele não zoou O meu iron golem Vamos andar assim I'm killer I'm kill You Eu vou matar você Eu escrevi, galera De fato É isso que vai acontecer Porque ninguém Ninguém Mata O nosso iron golem Ninguém Ninguém Então Ele pediu, né Galera Ele pediu Vocês tão vendo aí Matou os dois Zoou os dois E é por isso que ele vai ter Uma morte digna Porque o Cauê Ele não brinca A gente é bravo Então vamos lá Indo pra cima dele Ah Ele vem com esse arquinho Você vai ver Ah Que 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 isso Tô falando Um pau do bichinho Ó galera Olha como é que a gente vai Ó Ó A gente toma a poção Ó Nossa Véi Esse cara Cagou muito Eu tô Eu tô ficando Bravo Cara Eu odeio o arco Eu já falei isso daí Eu já falei que eu odeio o arco Já Já, né Então Eu odeio o arco Por isso que a gente vai fazer um, né Eu odeio Não, é 24, cara Arco é a coisa mais ridícula Que existe nesse jogo Eu odeio o arco Eu tenho ódio mortal por arco Nossa Velho Como esse cara Esse cara Mano, esse cara nem sabe jogar, meu Ai Tá Calma Calma, Cauê Vamos lá Vamos esperar a estrategia Estrategia Então qual que é a estratégia Ele vai usar arquinho Vai, né Então vamos ver se ele vai peitar o arco nosso Então Então Beleza Eu vou fazer uma proteção, né Rapidamente Vai ficar de arquinho Contra os meus golems Quero ver se eu entrar aqui dentro com os meus golems, parceiro Ah, você tá vindo, né Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Parceiro Parceiro Uhul Nossa Esse cara é horrível Horrível Esse cara é pior que horrível Ele é ridiculamente horrível Tá, eu vou Fazer mais bloco Fazer isso daqui Porque aí Caso ele Ele taca alguma coisa Ele vai conseguir E aqui no meio Eu vou botar o nosso iron Pronto E ainda eu vou Fazer aqui, ó Ó, ó Pronto Fechar aqui Pronto Pronto E a gente bota o nosso iron aqui, ó Opa Não, não Vou empurrar ele um pouquinho Pronto Agora, parceiro Você vai ter que colar aqui dentro Pra poder pegar o iron golems Safado O negócio é mais embaixo Pra você, tá bom Ainda melhor Vou melhorar a nossa Nossa aqui, mano Melhorar Melhorar Por que, mano? Pra poder destruir aqui, parceiro Você vai ter que colar com uma gang Que nós é bravo Tá Beleza Já fizemos tudo aqui Vou guardar o resto Isso daqui é bom ter Hum Eu não sei se eu vou fazer Eu vou fazer um upgrade, vai Só não posso dar muito tempo pra ele, né, galera Porque senão ele fica muito forte Vamos dar tempo a tempo Beleza Vou pra cima dele Qual coisa eu pego os itens ali Nossa Nossa, agora que eu vi Ai, papai Agora que eu vi Que a gente tem pouquíssimo Cadê ele? Tá na ilha dele? Ah, ele deixou um bichinho Vem, seu bichinho feio Vem, seu bichinho feio Feio Aí Fazer picareta E Mano Vou pra cima, né Porque a gente tem Como eu falei pra vocês Eu tenho que ir pra cima Senão esse cara não Não morre, velho É E a Pelo que eu tô vendo A ilha dele é bem Ruizinha, ó Vai ficar com arquinho? Vai ficar com arquinho? Seu feio E eu vou quebrar Sua cama ainda O que que eu falei pra você? O que que eu falei pra você? Ninguém Mata o Bob Ninguém Aposto que ele vai querer ir pra minha ilha Ah, beleza Bom O que acontece, pessoal? Ele está com uma vida E eu tenho a vida completa Ele tem 5 minutos Para ficar vivo Só que temos um problema Para ele Qual que é o problema? A minha espada diamante Ela está saindo, né A minha espada diamante Ela está saindo E quando acontece Quando a espada diamante do cara Está em mãos, parceiro O bagulho Fica crazy, né, velho O negócio fica crazy Fazer só uma Mano, eu vou só fazer em maçã dourada É só isso que eu vou precisar É E bloco É isso Vamos lá, galera Pulei aqui radicalmente, né Pô Se eu Falhei Eu falhei pra ele Eu falei Não mata o Bob O que ele fez Foi lá e matou o Bob Ah, parceiro Que nós é bravo Ó, vamos encontrar ele aqui, ó É aqui que eu quero Falou, parceiro Aqui é o Jazz Ghost Minha galera Conseguimos ganhar E fica aí O recado Destruiu o Bob Vai ter minha vingança E aqui Comigo o negócio É mais embaixo, né Comigo aqui Aqui tem que representar, mano Vê que essas Ladainha aí Vai perder Então, beleza Galera Conseguimos ganhar Maninho aí tentou Mas não conseguimos A gente é mais forte A família Craft É mais forte Então se você curtiu essa partida Achou que o Jazz Mandou muito, né Porque foi o Jazz jogando Não foi o Cauê Foi o Jazz Então comenta aí embaixo O que você achou E é nóis Muito obrigado pelo apoio Vocês são de outro mundo Amo vocês de coração Tamo junto, família Até amanhã E falou